Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nossa situação na corção porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um meu corção. Tá possível. Escúchanos turja mais anoche, de 9h para 10h. Turja webs de 8h para 9h. E turja sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Bopo mire programa aqui, vivo online, via youstream.tv-channel-shotheret. Escucha e permitinos compartilhcubo de com um meu corção. Tá possível. Boa noite, boa noite. Um meu corção tá possível. Pero no, que copiano aqui, atualmente, que tá sim. Tá. Um, boa noite, tá pavosantur. Américo, tudê, ave noche, e pavosant, den, um meu corção tá possível. Ave noche, me tem um par informação. Pessoa, custa grande a pássavê, den, os parlamento. Que amém não se tem um par informação. E me tem que compartilhar com o bostão, ave. Que que associe de, ave gente ter dia, anque, coa hierra, tambe, tatan, un dia, basta, basta, druk. Que nos atende, algum lei, e tambe, algum, outro topico, namco, tatin, a hierra, tambe, den, den parlamento. A hierra, um, só papel, mas tanto de, sei post, caminda, en aqui, ah, que, 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 que post, anvi, despeis, que, na capa, saca, saca, desun milion, fredin, die. Anto, tambe, dor, cu, 10, 10, 10, por, só vir autónomo de reino, sei post, anje, taperecen, pa, sobra, bes, e, landanang, tambe, de uma forma, sem aviso previo, anto, enzéide, dinambandamens, o landa, desidi, cu, eta, perjudica, sei post, que saca, sei post, arrededor de 4.8 milion, fredin. Des, ora, la capa, pera, desun milion, fredin, cu, partido, par, de aquel, entonces, tembe, miguel, por, ei, ela, dun, e, concesion, na, e, canadesna, anto, na, 10, 10, 10, tambe, sei post, arrededor, un, salas, na, grande, ademais, sei, bo, a, ya, tambe, cu, de, parte, di, BTP, BTP, tambe, da, cobra, post, concesi, anto, e, geboenan, cu, posta, adem, da, post, mesme, se paga, e, geboenan, mentesan, de, geboenan, te, je, pa, sobra, e, titular de finanzas, senhor Richardim, ting, e, geboenan, di, sei post, como, asset, ninka, den, su, presupuesto, anto, cu, nanti, un, valor, anto, e, sei, tabuta, cu, eno, te, laga, e, posta, ki, haia, e, geboenan, despos, ting, cu, mantene, keboenan, ketting, tur, edifizan, ketting, cu, edifizan, di, goberno, eta, mantenendunan, su, agen, parta, emes, se, mantene, emes, besesor, pa, androld, em, machinen, ketta, huza, tu, kos, ketu, zedeng, emes, besesor, pe, ken, el, ingapos, de, un, problema, sina, grande, cu, CFTI, abisa, cu, ta, tres, entidad, ta, tine, cu, tabuta, un, un, poco, preocupante, pa, cu, presupuesto, cu, ta, post, CDM, e, tambien, aqua, letra, que, goberna, que, ha, si, el, inga, sen, den, CDM, yu, da, CDM, tambi, el, co, sen, capital, engexi, 24,000, inga, den, aqua, letra, pa, sobra, tab, a, boi, jardime, da, kai, anto, es, un, di, pa, sen, fei, cu, ta, balborda, si, el, laga, pa, pemuri, su, moro, ta, tranquilo. Ves, as, si, neta, cu, pa, sen, e, de, un, pari, problema, i, non, sa, indica, tu, re, sakitan, anto, non, stambi, indica, de, mi, persoana, indica, cu, ta, sing, gina, tungewega, anto, un, pari, yu, korsou, yu, i, tera, cu, ta, tra, na, post, tan, nang, tabira, es, un, un, vulnerable, bo, de, manejo, caotico, de, gobeanu, aquí, anto, non, stambi, ni, cu, un, amandament, amandamenta, un, sorto, di, co, abo, como, parlamentari, co, bin, cu, un, un, proposi, xon, por, escrito, botabing, ni, anto, den, proposi, xon, e, dor, co, abo, tin, ve, zetra, kemenita, alpo, dis, diriba, e, pressuposto, di, pala, di, di, gobeanu, anto, botabing, cu, un, cambio, e, denan, cu, bota, xor, pa, sei, posta, man, a, sen, antetabai, na, votaxon, ore, bai, na, votaxon, mi, tabai, wa, qua, di, e, yu, i, tera, nan, aquí, cu, ta, e, so, bra, parlamentare, nan, cu, ta, den, parlamento, qua, di, nan, tabai, vota, contra, pa, post, tambi, non, waru, yudar, mes, un, cos, ku, nan, ayuda, aqua, letra, e, tambi, yudar, eh, aqua, letra, anto, tambi, ku, nan, ayuda, ta, kini, so, pa, pdje, aqua, letra, si, post, anto, eh, di, tres, ku, ta, ti, un, problema, ta, sediam, si, sediam, kene, aqua, letra, ku, sediam, pero, enan, vota, miratimbe, ora, eh, vota, an, un, hende, enan, ku, nan, to, consistente, nunka, nan, ta, papia, anto, queda, consistente, queda, dun, na, na, acción, conforme, palabra, shonav, ora, nan, papia, nan, biba, na, acciónan, paso, ave, ora, bo, mirabon, botanyabo, ke, problema, ku, ave, otrunga, e, la, bai, kanta, paso, ora, sa, kere, ku, piapasa, ku, hene, na, ki, ora, nan, papia, kundi, patriotiko, indepedendista, nan, ta, dista, nan, ta, sa, independiente, nan, ta, un, kia, sa, nan, ta, anto, nan, ta, ga, rol, ku, nan, ta, pro, doctor, anto, ora, pente, kambay, pa, xe, botany, ra, da, pro, ulana, nan, ta, di, kong, lo, ke, gu, la, pa, sa, ve, tu, un, ko, sto, un, pergüenza, nasional, kon, un, pari, hende, ku, ta, pro, tu, sort, otro, pa, iz, anto, nan, pa, iz, mes, komo, korsou, no. Lo, ke, gu, la, pa, sa, ave, manera, bus, ansa, nas, e, martan, ko, bi, anu, du, ulandez, a, dis, di, despeis, ku, se, martan, dati, un, elexion, libe, se, kreto, demokratiko, nas, e, martan, ku, upe, agana, e, e, elexion, ela, sa, ka, siet, sete, asiento, enta, ti, mayoria, si, a, pur, ba, lagu, afo, formu, un, ko, bi, anu, laga, upe, keda, fo, despeis, un, mener, anu, bi, sa, ku, no, tingo, ba, sa, un, un, screen, ing, ay, lang, na, aduna, un, ordu, ne, guberna, do, konforme, reglament, di guberna, do, ku, ta, reglament, van, guberna, artikolo, j, 5, i, atam, artikolo, 21, pa, guberna, do, non, firma, e, land, os, reit, di, kung, pa, so, un, land, os, reit, tam, anu, un, decreto, ku, ora, mese, nombri, minis, nan, guberna, do, tingo, firma, un, du, ki, prome, minis, anto, ki, ta, pa, sa, U, landa, den, ak, na, den, kazo, ku, ta, rex, minis, rat, ku, ta, ma, reino, baner, vo, sa, ku, non, sta, met, a, forma, reino, reino, a, decidir, ket, abai, do, na, sem, arto, un, anu, zing, un, anu, zing, pa, e, go, bianu, ki, te, bie, ki, no, bei, nombri, ene, lang, guberna, do, no, firma, e, bus, a, te, tan, ten, ku, guberna, do, ha, si, un, che, ke, o, ha, si, un, investiga, xo, di, moda, ku, nan, tingo, ba, si, e, skri,ning, di, e, kandidato, nan, emes, anto, ki, o, landa, di, bo, di, plaster, eta, zorg, pa, ene, nan, kutabing, tingo, bai, skri, ene, nan, kutabira, minister, eto, a, ro, si, do, di, ulanda, ando, do, di, ulandes, eta, zor, pa, ene, nan, pa, so, edi, enta, ranha, gu, gobierno, ulandes, e, nunga, minda, pa, bo, den, Caribe, ting, ene, nan, ku, po, skrin, ma, ginabo, skrin, ene, nan, di, qual, ke, un, jepaiz, ten, ku, akabasale, un, elexion, ku, pueblo, ha, vota, panan, mira, ki, dictadura, ta, ha, si, no? Pueblo, ta, vota, un, gobierno, ta, e, e, maximo, e, gobierne, e, genena, e, partide, ta, formu, gobierno, gobierno, olandes, bimbi, sa, bo, no, 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 bagana, elexion, si, pero, va, perde, Awe, poso, Awe, ta, amita, dici, di, keng, tabira, minister, den, e, gabinete, di, Abey, si, of, no, anto, pa, komo, nante, si, di, un, formu, tambe, ku, deningrante, un, formu, deningrante, di, condeningrante, poso, e, sun, kuta, na, kabes, kuta, a, minisperesiden, kuta, markrueta, eta, 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 tuna, eta, tuna, se, marta, asina, un, 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 brevet, un, 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 un certificado, di, kuta, un, paiz, ku, empor, nada, ribosumez, empor, nada, ribosumez, anto, eta, bisa, ku, no, nos, ingo, skriñen, enenan, paso, e, ket, insegur, ku, Europa, Ulanda, kuta, sindi, den, Europa, mes, es, orag, ku, es, es, is, lan, den, Karibe, na, mes, eta, eta, genenan, na, mes, eta, genenan, ku, ta, bun, pa, gobernei, paiz, anto, e, fe, dia, 10, 10, 10, 10, ela, desi di, keta, baitra, palaga, e, paiz, tain, des, e, tre, e, paiz, den, Karibe, anto, e, no, portasi, neki, ku, ora, eta, tra, pa, duna, e, paiz, e, maia, su, e, cito, e, paiz, tain, paiz, tain, pari, gende, ku, nang, komo, gud, di, Olanda, no, por, bai, di, acuerdo, pa, nang, ta, minister. Anto, ete, bisabu, anto, mita, bisabu, mita, le, senti, ki, na, Olandes, pa, bo, komo, de, kikken, men, des, e, mita, vertale, ek, heb, et, vaker, gezegd, e, sa, gita, Mark Rutte, de, Andrians, dag, ba, dia, 20, de, oktober, ek, heb, et, vaker, gezegd, je zou nooit kunnen bedenken dat een middelgroot geïndustrialiseerd land in Europa een stadskundige band heeft met de zes eilanden in het Caribisch gebied. Het is een, lmse, maieria, bê, maa, schopie, bê, mê, kou, bê, nop, pê, sa, kou, un, un, paiz, indistria, industrialisa, manere, ding, Europa, mê, sê, tim, un, ban, sê, ra, koe, e, seis, paiz, tanden, caribe, a, wê, paiz, dan Europa, keem, en, to, Uland, keem, en. A, tij, be, sa, bontakere, ko, e, perro, ta, door, die, histori, an,on, sabi, junto. A, tij, door, histori, an,on, sabi, junto, an,on, sê, kou, se, kou, seg, g, un, éxito. A, tij, be, sa, en, su, kes, kanzin, dat, de, land, een toegangshaven is, voor producten, diensten, en, ondernemingsgaat, uit de eilanden, naar Europa, en, omgekeer. A, tij, be, kou, ta, un, éxito, et, keem, en, Ulanda, meseta, un, paiz, kou, ten, kou, ten, entrada, acessibel, na, e, hafnan, kou, men, an,anta, sinogochi, pa, kou, Europa, an,to, vis-a-versa, tambe. An,to, et, abis, kou, e, paiz, ne, ta, un, 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 idea, avta, un,ant, un,passage, tremendo, fantástico, kou, kou, nan,po, hasi, no,gochi, kou, midden, midden, en,zuit-amerika, amerika-sur, i, amerika-central. An,to, hundtu, et, avu, be, guze, palabra, kou, nou, wilkha, al, flotinen. Kou, men, ketupai, et,abin, kou, en,mes,un, patrondji, bi, indika, imustra, taku, sen, epu, kum, bravu. An,to, et,apapekonagi, pasu, et,apisa, su, su, tarea ta, an,to, mit,resi, mein tag ist, het gegeven, de afsprake van 10 oktober, om, van de huidige zaskundige regeling, een succes te maken. Su, tarea ta, vi, an, 10,10, 10 oktober, 12,10, kou, e, um, constituto, nou, kou, e, paista biira, autonomo, de reino, kou, e, constitucion, gounos, ting, ei, e, kasi, se, un, exito. Pero, et, bis, et, sigi, mar, ik, houd, wel, heel, strak, vast, an, et, feit, dat, Curaçao, Aruba, Sint, Maarten, an, de standaarden, moeten voldoen. Per, et, tene, duru, si, cu, tanto, Curaçao, Aruba, is, Maarten, mese, tene, na, norma, a, ou, coa, norma, norma, cu, olanda, da, papal, po, maginavo, ante, bisa, botingu, tene, bune, norma, per, un, ti, norma, pe, polandamese, ni, norma, ato, e, tabuta, norma, pavo, ato, e, norma, na, et, bisa, forral, riba, asunto, nan, financiero, e, tanbe, riba, asunto, nan, di, justicia, ante, te, bisa, si, bostan, se, cose, lo, bostan, no, tim, problema, kumi, ke, mendi, eta, bin, dita, e, bin, dita, den, pa, is, ten, dita, koso, arubes, martan, kuta, olanda, tabuta, norma, nan, an, botingu, tene, o, mes, de, norma, gulanda, bostan, pago, ato, si, bostan, nebo, enan, tan, turiba, e, terreno, financiero, e, pereno, judicial, lopon, problema, nung, bostan, abogu, problema, kumi, per, ma, kera, eta, pa, iz, otono, mon, usta, gud, nos, mens, po, pa, pago, kon, nos, sig, atender, nos, kasuna, interno, eta, kasuna, interna, dinos, dinos, paiz, Holanda, kebula, bindisidi, antotecita, e, lo, ko, la, pasan, e, semartan, ku, semartan, te, un, elexion, e, la, sko, su, mandatari, nang, sko, su, parlamentari, nang, pa, na, formu, gobeanu, antobunan, ke, formu, gobeanu, liber, manera, democrático, manera, enan, pueblo, a, fota, Holanda, tabin, ku, un, anwesion, pa, ku, po, wos, engle, kawki, e, anwesion, aqui, ta, kontra, po, lo, ento, kontra, tre, namaz, imitai, astraño, kon, Holanda, ku, tu, su, bo, grandi, ku, ta, sa, ku, ya, busan, 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 ta, autonomo, anto, etta, usa, e, gobernador, posete, vicegobernador, un patch, anto, vicegobernador, abo, non firma nada, o, se, non firma nada, nunca, eminista, na bo, abo, num, pa, solta, eminista, presidente, que, gobernador, mese firma, elanso straight, pa, e, cosi, tim, ah, vordo, bu, crack, e, an, rex, crack, que, e, vira, un, ah, con, an, visa, un, cos legal. Au, a, quita, passando? Manera, vos, sa, gobernador, non, tim, dos, pechi, gobernador, de, pechi, que, tapara, na, cabez, de, gobi, ar, de, cor, so, anto, outro mano, gobernador, tapara, tam, e, habana, representando, rei, rei de Holanda. Au, quita, sucede? Denfe, dentu, de, camara, caba, cu, ta, tim, roubo, de, ki, nan, abim, na, un, 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 desi, chon, dentu, de, camara, cu, antes, ta, ta, e, rei, tabata, decidir, ken, eto, nombra, pa, abim, forma, e, goberano, pe, tu, da, camara, decidir, non, 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 ecose, qui, tabai, dorma, assim, negui, ah, ah, 2012, na, ga, decidir, cu, ta, parlamento, mes, ta, yam, su, formateur, e, forma, su, goberano. Anto, ecose, su, de, dia, 27, de, mar, 2012, un, 22, camina, tu, de, camara, parlamento, de, holanda, a, cambia, ah, algum, procedura, co, le, nan, camina, parlamento, ah, tabai, disidi, cu, parlamento, tabai, nombrou su, mes, un, formador, pa, traha, su, goberano. Ok. Anto, te, cita, da, discusión, agitare, cita, tingo, non, sabisa, reino, non, te, representar, ni, na, landa, ni, na, reino, un, e, te, representar, ni, e, ta, forma, goberano. Ah, o, kiko su, representante, goberano, si, ta, keda, autoridad, pa, forma, goberano. Atleta, seita, un, moxonan, ku, keraskota, a, bingo, ne, anto, nos, sustené, e, nos, a, 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 tambe, quando, se, no, abotira, son, pa, sobra, si, goberano, to, waru, formar, a, do, errei, no, lana, vaneta, pate, caso, anto, mi, po, comprender, kubo, bisa, e, representante, di, errei, kut, goberano, do, kina, bo, abotambe, forma, bus, ene, na, p, formar, goberano, bus, formar, anto, lage, formar, formar, goberano, pero, kik, koe, kase, mas, anto, mese, koe, kase, nolanda, automaticamente, entenifika, koe, aki, nansi, boti, goberano, taketa, koe, autoridad, koe, eta, disidi, koe, eta, formar, goberano, si, afanon, awo, koe, landa, ta, si, landa, tabuza, e, goberano, koe, tun, yutera, nan, et, tabuza, e, goberano, ei, koe, e, anombra, denge, posisyon, pene, anta, bise, konformen, artikulo, jes, koe, direk, goberano, no, firme, koste, anta, koe, koe, solito, to, pese, nopoza, koe, 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 vota, patinsu, goberano, anta, an, an, otru, entidad, koe, koe, landa, koe, 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 pon know, pares, pa den, elekš, to, bim, decidir, koe, koe, pö, koe, vota, pă, etim, su, gobernante, nan, eta, decidir, koe, gobernante, e, notagustê, anto, eta, bin, koe, skrin, poces, koe, eta, decidi, koe, pö, gobernante, nan, di, Cymarten, despes, di, elekš, koe, poe, vai, do nosso voto na e-partido e-persona política que no momento é lá, está bom, para depositar o seu voto e sua confiança ali para você. Que menos ora, eu pebei, a birra é partido mais grande na na Semartem, que é a Gana eleição. Na Atenele formou eleição, é a banda que está um coso casi ademocrático sobre a Gana, não se perde mais ínta, ou lá não me sanara, mas é governador de caso aqui, não há nenhuma insurção. Mentre tanto, maneira a vir um bolador de cura que o DCD que é a baira, siga em forma e o gabinete que o IP, que é 7, há 8, há a maioria passou e a anha que está vôx populeu, vôx de Deus, está desejo de pueblo e palavra de pueblo, da palavra de Deus, ela disse, não pode estar com e-poeblo a escolher para e-partido que, com e-líder, vai-de-não-gobiano andou para o vega político ou para o vega jurídico está lá ganando a foco, o rei que somos chiquitos, não está lá ganando a foco. Então, se ela vai sostenendo, então, de repente, colou a quima, passou, o lano vai decidir, ou não, abon, que, com e-líder, nada, nada, vou, vou, vou de mim encargo, para sobre, a me decidir, nasce martes, anque, que o sãm poeblo vai para votar, para, vim, com eleição livre, democrático, a me decidir, que, não, a me decidir, que, com e-líder, o ministro do gabinete, que o poeblo cabrisco, sim ou não? Sorry. Sim. Então, assim está, que, na acampo, entre os, então, há, nossa, tinha, entre os, o srxão, camina, cada um de nós, a duna, de parte, a MFK, a duna, nossa, dissertação, camina, nossa, amostra, que é, que está, totalmente, robéz, e, está, pese, e, nossa, bisa, comece, la, bingo, reforma, aqui na Corsão, faça, e, reforma, está, duna, de, conhecer, na, e, pueblo, e, fo, que, ora, vou, votar, para, e, ende, ei, para, ende, ei, boke, para, estar, sentado, estul, ei, a, wog, de, forma, connos, está, aqui, bota, vota, pa, ami, of, bota, vota, pa, Jeff, of, bota, faça, Chris, anto, maniangu, jusque, un, otro, ende, kunta, akitin, kunta, un, du, konos, ki, ta, disidi, no, un, ta, Jeff, ta, Chris, tabai, of, no, un, degress, ta, Jeff, tabai, un, kos, ademokratico, na, Holanda, non, sun, pos, ali, fi, corsova, ki, bai, Holanda, bai, bisa, ku, e, gabinete, ku, busan, ti, no, stahaya, ke, gabinete, noting, av, noting, mag, di, ta, sin, ta, anke, busan, abai, un, eleksion, liber, no, no, igual, si, eto, pos, pos, bol, ke, mene, e, kos, ke, ye, gabinete, kamina, wo, ku, ulanda, ta, disidi, pas, antimayomeria, ku, nan, ta, disidi, wo, den, bo, paiz, kubaba, eleksion, ta, nan, tabu, ta, sin, inanan, anto, botingun, asepte, paso, awo, ki, nan, ta, obliga, gobernador, kutakai, boi, nan, kutananta, paga, kutananta, nombra, vicegobernador, bontafirmanada, anto, se, gobernador, non, firma nada, non, poting, un, gobi, anto, toch, pose, gobernador, mese, firma, lance, sreit, anto, vicegobernador, bayas, on, zo, ribe, en, nan, konan, kipa, bire, minister, anto, automaticamente, nant, sa, kutamina, demokracia, anto, kita, pássago, manem, avisa, fe, ane, dos, mi, jes, dos, nadis, dí, kutat, twe, da, camara, mese, tarrasi, e, 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 formación, dí, goberno, anto, se, mese, kuketa, konta, na, holanda, di, kuketa, konta, na, karsou, pa, kiko, nota, e, órgano, di, mazalde, di, pa, kambinda, pueblo, te, war, representai den, kuta, pueblo, as, koe, pata, e, representante, pueblo, di, comandala, representante, pueblo, kis, pa, so, or, bo, bai, un, elexon, bota, bai, kis, pa, e, rende, nan, kuta, bira, bo, parlamentario, nan, bo, miembro, de, parlamen, bode, un pari-ministra, kuk, nunkabomira, nunkabomvotapé, kuta, sintando, kumovac-ministra, kumuministra, kumumislan, kumumtal, kumumtali, kumumtala, kumumunka bomira, riba, un, lista, kuk, abai, elexon. Kus, as, kutamvotamira, kuk, e, moda, kuk, ulanda, kus, kus, kita, pa, e, pautapesion, pa, e, kum, 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 we deal the lacens uit, kuta, nang, ta, desidi, kum, pobira, si, af, kum, pobira, non, un, kus, totalmente, inaceptable, ademocratiko, inansa, kus, nansa, bum, bum, kuk, kus, e, da, sus, de, nunkabinda, kutamvotapé, kuk, kutamvotapais, autonom, venerain, kutamvotapais, kolonisabota. Nogobira, nada, de, pahis, anke, kukwabai, un, un, votation, liber, secreto, democratico, toch, ayabaranan, bonontabira, anke, kukwantumende, votapavo. Incribo, pera, verdad, tas, nikitabai. Anto manen, non, se bisa, kutatui, de kamer, tasie, i, ayanang, kumine, rey, e, rey, su majestat, willem, alesander, alesander, no, tin, nada, 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 de visa, de informacion, do gobihano, anto, na Olanda, enti, nada, de visa, pera, akinansi, e, tingo, vai visa. Anto, busakita, errone, de, kukwulanda, kutatapapia, di, etabai, screen, e, kandidata, nan, e, not, screen, nan, an, januari, ron, nan, tumma, ele, screen, kutatapia, 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 para, para, 21, de parlamento, para, ou, para, defender, kutsau, defender, bo, paiz, para, so, dia, de, aruba, nossa, vai ser, martin, e, mensu, mochon, ki, non, sadista, cun, kambi, kutatapia, kutatapia, maier, kutatapia, kutatapia, mensu, kutatapia, e, orai, si, di, nan, abai, defender, kutatapia, kutatapia, kutatapio, kutatapia, kutatapia, kutatsapia, É bem aqui, eu tenho que dizer assim, o Glenn Solvorano, eu tenho que lhe dar a falar. Partido par de deleito com arma em conquista. Senhor Charles Cooper, com o reanjo com o imã. Cadê Velso, Leonora, Ravanou, Sente, com Córdoba, e Ayabana, Pissas, Monique Wears, quer escote, Jacinto Constantino, com minha pessoa, e se não a vota pro corso. Ante o partido país, Alex Rosaria, que ele vizou todo o tempo, com o independentista está, com o etapa para o doctor, com o estatuto, ela devemos buscar quem está todo o Equador no país, que está Alex Rosaria, Mike Franco, que está e você também vota contra Marilyn Moses, increíble, Ante um Cleopas, não está vota contra, não está para como, junto com quem? O Mayer Lee Frank, pero O Mayer Lee Frank, nossa fruá, passou está, está, Landa, Stímanos, está, não está abim, com ele aqui, está, pensé, boninho fruá, nada, outro dia, pero país, com o sali, bisa, com o nand para íntegro, nand para o país, nand para o profissionalismo, não, awe, na moussa, nand cara de berda, Ante Marilyn Moses, of all people, of all people, ta vota contra corso, contra corso, contra su patria, que ele não é todo Alex Rosário, que não é todo corso, Cleopas, ou lhe cabelo le cura, a wakita en su chance, a ta vota contra corso, nand quater, vota contra corso, para nos toma un posicion, para nos vim com posicion para visar Holanda, e saquita inaceptável, e cosa que nos non aceptera, le divo, nand a vim, con an to visar, no, lag Holanda, has sin nama, o land estima nos, fris der yeng manera, nand visar, non porra, non dinan, non porra motivar, pa Kiko nand vai contra corso, pa Kiko, o vel, me te visavo, dame dios pueblo, me se escucha na, we, postan, si postan, postan, las ad postan, pengeta, pa sobran, nunca más, me te kereki, e pueblo, kiko, vota postan, se pereke, mire, ketina, postan, vos santa, bay, se martin, alex, sari, bais, se martin, vos santa, vota, un mes, mochon, sin qui, propa, arruba, ata, wo, etta, pa, bo, paiz, vota, ninga, vota, laga, paiz, ca, iman, epatia, berde, ma, kere, ta, compatriota, boussanta, ma, kere, boussang, ke, paiz, ik, kipom, ah, woussang, cara, boussang, beradeiro, cara, sari, pa, so, jesseis, voto, si, amusa, kou, nantapara, p, anto, despeza, bim, e mochon, di dos, paiz, no sabisa, mes, kou, na, tui, da, kamer, nam, polaga, e, parlamentare, na, mes, forma, nam, gabinete, di, kong, nos, kumisa, ha, si, etramitena, pa, wak, konos, mes, por, ha, si, sa, ki, anto, nos, labisa, den, es, konos, instrui, grefi, personal, pasie, boussaku, ora, ma, kere, kuture, sunu, la, vota, dje, se, sproi, kou, par, zitali, du, armin, conket, o, ma, e, le, frango, nos, pis, sa, pa, sovra, es, enta, kontra, ulana, nunka, ren, fridav, lar, o, ma, kinaw, klen, suveran, partida, paiz, den, na, moussus, al, sari, klo, pa, itame, mai, franco, a, dje, di, nantabai, kontra, di, mo, shon, dos, aqui, palaga, ku, parlamento, kuta, e, orga, don, di, mas, alto, de, paiz, ku, pu, 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 taz, koe, dje, di, kuna, mes, ta, forma, nan, gobiarno, e, nolaga, ulana, 9,000, kilometra, leu, bi, forma, e, gobiarno, pa, e, pu, e, di, korsou, pa, so, lo, kena, san, martin, e, si, tanto, glen, suveran, ven, fida, hablar, partida, paiz, e, omairi, fran, junto, kupa, naga, decidir, ku, no, a, woko, nos, viste, 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 para, pa, korsou, bon, a, viste, viste, pons, mensage, su, kors, antobo, geno, viste, lagu, landa, cikri, n Прosso, lagu, landa, sigi, lagu, landa, dal, bai, numa, ora, viste, bota, axon, trazi, oponensha, ora, viste, axon, ora, viste, amida, para, pás, korsou, abonus, bota, axon, trazi, oponensha, ora, viste, é uma coisa que está na palavra. E não vai contra a emoção que a minha nossa vista é que o parlamento forma o seu governo. Isso é o parlamento que você não quer. Mesmo no parlamento que você quer. Está o órgão de maçado, o representante do povo. Então, para a colma, não vai defender o que está contra o estatuto. A todos os lados estão contra o estatuto e o estatuto. Quem você está na visita? Você está na prova. Você está na prova. O Hulanda está na coisa contra o estatuto. Essa coisa acontece também com a lei de sangue. O Hulanda está na coisa contra o estatuto. Não está na prova, Hulanda. Não está na prova, Hulanda. A coisa que o Hulanda pode fazer essa coisa. Não se marcar, ou não está dizendo, ok, se marcar é a coisa, mas não estamos na Hulanda com uma corça que não é? Então, com a nossa vida, com a emoção aqui, a emoção aqui, não se diz para quem está aqui, a emoção aqui para o Parlamento de Aruba, o Parlamento de Saint-Martin, o Estado General de Holanda, o Governo de Reino, o Governo de Aruba, o Governo de Corçó, o Governo de Saint-Martin. E também é um órgão alto de consenso para o estado do Reino de Conecrete. E também, de uma maneira de decolonizar os coméritos da União Nacional, coméritos de 1924, e também não se manda para o Palatino. E aí, nós estamos mandando a Moussa Turende, porque nós temos a intenção de Holanda para sobre a hora que eu quero, que eu sou autônomo, um mês para tomar. E aí, nós estamos mandando a Moussa Turende, porque nós temos 9 mil quilômetros de leve. Nós não temos a eleição, mas nós temos que decidir para o povo. E o povo, quem está governando é o país. E aí, 9 mil quilômetros de leve. E aí, nós temos que fazer isso aqui com Alex Rosaria. Com Alex Rosaria. Com seu pai de profissional. Em que tipo de país que nós estamos vivendo? Que tipo de país que nós estamos vivendo? Esse tipo de país que nós estamos vivendo? Esse tipo de porcaria que nós estamos vivendo? Bom, com a Moussa, que isso é essa nossa deus que Zentriшina Raimontira, com essa terra e que nós estamos vivendo? Nossa, nós temos que decidir provocar esse numa hora europeia. Isso é só isso. Que vale a 하면 para você. Como viajar. A gente tem muita coisa em StroudonICA. O pessoal, solta em equipe. Em nosso lugar deRS, a gente tem qualquer coisa em questões tá mesmo? Não , no , no , no não. Nós temos no porco, é uma coisa melhor aparenta à Moussa Turende, que nós temos no porco. Nosíamosso Hable rouge. A gente tem uma chance para botar ação trazendo o qual a gente vai parar para o show então a gente vai dar uma pipa incrível fui para o Partido Nacional o grande soberano o Partido País Partido País of all people gostam também? é bizarro, não? é conseguido uma pergüenza nacional a ver a parte do parlamento a ver gostam saca gostam cara verdadeira a ver gostam amostra o povo de Corzão o povo de Corzão não postense gostam, gostam compatriota, gostam gostam independente gostam patriótico, gostam brinca para o país a ver a parte do parlamento é que é muito bom a gente pode pegar com as pessoas a gente pode pegar a gente pode pegar a gente pode pegar a posição na Irlanda primitivo. É coisa que o caminho tem uma mestre tem candela. E está assim aqui não está a água, não está a manhã de Deus que não está a dembário, não está a mãe ver para virar ou para voltar para nós. Acorda louco a comunidade de Bissa. Você emociona aqui, não? Não está a quedar para sempre. Você emociona com o laboral de aceitar. Emociona aqui, está a quedar for the record. Sempre vai não está a querer existir na estátua. Então, cada vez eu me saquei para a turma de mira para quem afirma emociona e quem vai de acordo com o Kiko. Então, agora eu vou te dizer vou te parar para o país. Vou te parar para o abuso no marco cometer no meu país. Então, agora eu vou te dizer que você está bom. O que eu vou te dizer contra o abuso? Então, eu vou te dizer não. Não tem mais que seguir a abusar de mim. Deixe-me assim. Deixe-me assim. Não abusar de mim. Não, não. Não tem mais que seguir. Não tem mais que seguir. Não tem mais que seguir. Mas abusar de seu brano e eu vou te compartilhar. Então, eu vou te dizer que você está entregando parte de você da economia. O que é isso que eu vou te dizer? Entrega da economia. Então, para colmo, o marco, eu vou te dizer que você sabe o que eu faço? Eu vou te dizer porque você está aqui. Então, eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer e eu vou te dizer o que eu vou te dizer que eu vou te dizer Kiko Rutte-Tabisa De voorzitter De Kondigreis de Gerenko de Rutte Ontkend Dat de ingreep Dat de ingreep Bedoeld is Om te voorkomen Dat de UP-leider Theo Heidegger Premier wordt Não, não vai para Theo Heidegger Não vai para o senhor Não vai para o senhor Não, não vai para o Theo Heidegger Não, 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 não Eu vou para o Theo Heidegger Onde é o Theo Heidegger E aí dizer Ik win Dat het nieuwe kabinet Dat aantreed Los van de namen Boven iedere twijfel Vergeven moet staan En Ik Niet alleen De hele Rijksministerraad Win dat Aan de Rijksministerraad Nos team Nos Minister Plinz Toe meni Rutte Temis Tembe Koei tembe tam aja que a minha liga Olanda screen de EIS incrível então a minha maneira não está nada não, não se diz que a gente não está então a minha carta que a gente afirma então a minha etabisa na e ministro presidente na Olanda 3 segundos 1 voorverzoek ik u in de vergadering van de Rijksminister de Sint-Maarten te ondersteunen indien zij kiest voor een procedure van internappel op grond van artikel 12 van het statuut en voorlichting van de Raad van State van het Koninkrijk verzoek a ditemisa indien de voorstel van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijk dan nog dat stemmen wordt gebracht in de Rijksminister de Sint-Maarten verzoek ik u wederam met stand-in Curaçao te herhalen dat Curaçao in tegenbestuur voorstaat maar meen dat de procedure die in deze doorlopen wordt niet in overzame is mijn statuut en de democratische rechtbreeks inzeren en daarom genoond zaak is bezwaar hiertegen aan te tekenen en die moeten bestandpunten naar de natuur en die o ex-ministrat, mas o ex-ministrat não tem três, e o ex-ministrat não tem mais cinco ou seis, mas nunca não chega para tomar uma decisão, para a maioria das pessoas. Então, a maioria não decide se é o que está se torcendo ou não. Então, não se vê, com a minha rota, não se sabe, não se sabe, mas o ex-ministrat não tem mais um screening. Então, de repente, a outra pessoa que está sendo, que é um ladrão, que é um burro, 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 que é um burro. É mesmo que esse burro, que é um burro mais fin. Quanto porqueria tem aí para que não esteja assim? Então, eu recebo uma tene de isso que se chama independentista, que não esteja independente, não esteja doctor, não esteja reclama a Holanda, que convém bastante para gente corrupta também. Mas não, não é só isso, não é só isso. Não é só isso, é que chama todo mundo corrupto, todo mundo ladrão. O torneio do turco vai alvo-e, mas essa é a loucura que agora nós temos que fazer, mas um outro, três outros, não temos que fazer. Então, isso é um pouco, no passado, não tem nada direito. Então, essa é a loucura quanto pode acontecer. Então, ah, vai, você tem outro partido? Bocamene vai sair, lá vai a culpa, então outro partido vai virar limpa? Não, não vai virar limpa, agora vai virar outro partido. Então, como político, vamos ver se tem carácter. Já? Então, carácter, não? Vamos ver a boa ventana na sua, não. Vamos ver que é pequeno e bacalha. Já? E se vamos ver, gané. Vamos ver se tem carácter. Então, é só o papel da conta. Porque agora você está vivo, tá? Mira, tudo está vivo, não é? Como você tem de governo que nasce, que é país que nasce. Mira a economia. Ah? Mira quantos entram na casa. Mira quantos entram, vou. Mira quantos desemprego de humildade. Então, você tem papel mal de outro. Ah, vou por mim, ó. Vai ter esse lugar que nunca. Então, para mim, você tem de cinta. Años. Para mim com 10, 10, 10. Então, você tem de 1.3 milhares. Pa境 minhas. Así é lá, α, ué. Não. Tema 2,5. Na 5,6 milhares. Então, agora... A gente tem de 1,8 milhares. Então, o que vai ficar com divideções de 1,8 milhares. Então, a uma… O que vai acontecer? E deve rise. Você tem o Christie. E você tem o seu papá, fora o que ela passa com o quê? Mas, a nossa carreira. Quero saber? Vai na G. Ela vai na G. Na 1,6 milhares. O que é a base que deve? A base é de 2.3 milhares. Fia, boba e fia, sem. Mas o que isso não promete? Então, vocês são que é papo de íntegro, vocês são que é papo de compatriota, vocês são que é papo que vocês estão salindo, para o país, vocês são que é papo, vocês estão brindando para o país que vai adiante, é país assim que vocês estão precisando avançar, avançar do país, de forma aqui. Não, João, está pensando aí, não tem dúvida de forma, eu vou sãn por cura e quanto que eu vou sãn quer, maneira que eu te pise no holandês, na inglês, you can run, but you cannot hide, you can run, but you cannot hide, eu tenho que vim pundar, agora eu vim pundar, está quem vou te topar, é o povo é fã, eu vou te pisele com a abo que pedi, para votar pavo, com que cara, com que cara você quer, vou pôr assecar, é o povo é o povo que vai pundar, para votar pavo. Com a abo que, eu vou te dar um salido, eu vou te mostrar quem vai votar, eu vou te dar um salido, como um soldado d'ilante, para voo brindar para o país, brindar para o bem-estar do país, brindar para o compatriotas, brindar para o povo, buñeto, bubice nieto, brindar para a generação da bomba, vai, lhe geração aqui atrás, com algo, na dreche, mas kogo ababia inye, kogo abota lo que bota awe. No? Pero porque wak bo peyejo, porque wak dibo so, dibo enan, kuta bisabu, ta kibot ingo asin, kuta lex wot ingo bai, apta rex wot ingo bai, kuture studio kubot ingo rondo e bo. Bimbei! Bostam bimbei! Se é país aqui, no? Te yonka minda, que é país ta papia. Anto ore país decidir, que é ta papia, que é ta bimpunda, guarda bu curpa. Pocê ta bimpaba, ela demonstrar acaba, é país aqui, no? Quanto cos, e rinan de país aqui, por asi? No challenge! No queda puxa! No queda incapalibu a candela! Sali trape país! Sali bo gobernar! Stop di, haciende mártir! Mostra kubopor! Ora vantatei bota parapa fo, bo boca grande, bota tin! Ave, mostra kubopo gobernar! Mostra kubopor, mió! Mostra kubota mande corsova aqui di lanti! Mostra kubopo sa! Kikuta economia! Ora vantatei cera, ture plantanang, ei! Mostra kubopo, kuta, un ambo studiá, profissional bota! Mostra kubopor! Ante ore país, se queda contento. Pero nada kubopo mostra, de ave, no dunelosultado. Pero dios está grande, dios está justo! Passou justicia! Está ora nos papia! E reforma, a ora nos visa, un minho corsova! Está possível! Pero no kubopostan! Reforma! E seita na caminda! Feijave, o kubopo comisa atender, e o kubopopo espanta! Hora de kubopopiça da reforma, e saquita! No kubopopo! No kubopopo! Para ribodospianang! Bringa para o paiz! Tem outro okashon, mas chama ajudante, o kubopopo, o kubopopo, o kubopopo jave! Mostra para, kubopai, e mostra kere! O minho corsova! Está possível! Passa boa noite, e até uma próxima okashon! No situaxon na corsova porta mio! Bobida tambe porta mio! Passou um minho corsova! Está possível! Escucha-nos turja más anoche, de 9h para 10h! Turja webs de 8h para 9h! E turja sabra, de 8h para 9h de anoche! Riba, Rádio Mas 99.7 FM! Bobo mire programa aqui, vivo online, via youstream.tv strepi channel strepi shot heret! Escucha, e permitinos compartir kubo de con un minho corsova! Está possível! Reforma pa un minho corsova! de con de con fede! Estimulado!